Essa família está chegando. Bem-vindos a Band. Uma dúzia de donuts para os nossos visitantes albinos. Uau, sério? Isso mesmo. Para reforçar o crime das famílias mais doidas da TV. Somos os Griffins, Peter, Lois, Stewie e sei lá, o resto. Brian, eu acho. Abra a porta para Uma Família da Pesada. Próximo sábado, às 10h10 da noite. Tchau, tchau.